Música Nesta terça-feira, dia 11 de agosto, a Câmara de Vereadores de Santa Maria realiza mais uma sessão plenária ordinária aqui no Plenário Coronel Valença. Na ocasião, os parlamentares estarão reunidos para discutir duas moções, duas moções de congratulações. Veja agora mais detalhes. A primeira moção é para a Associação de Hotéis, Restaurantes e Agências de Viagens e Turismo de Santa Maria pela criação do projeto Atur Visita. Quem propõe esse envio é a vereadora Marta Zanella. Já a segunda moção é uma moção de congratulação destinada ao grupo de voluntários que fazem parte dos projetos Panela do Bem e Rede para o Bem. O autor dessa proposição é o vereador Valdir Oliveira. Essas discussões você acompanha ao vivo a partir das 10 da manhã, aqui no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Mais detalhes sobre a pauta da sessão, você pode acompanhar no site da Câmara de Vereadores, esse que está aparecendo aí na sua tela. TV Câmara, a tela da cidadania.